Música Sou mais, bem mais Que o corpo que me ferem Internamente, além da mente Que se limita a entender Se sou ser Se sou ser Se sou, se sou Que o novo bem Sem pudor repaz em mim Como arde e dói No fim de tudo Que se nasce em tom Se sou ser Se sou, se sou Vivo e não paro Me deixa dançar A vida eu me encaro Vivo e não paro Me deixa dançar A vida eu me encaro Pode vir, vem, 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 Além da mente, vê se ele me dá a entender Se sou ser, se sou ser, se sou, se sou Vivo e não paro, me deixa dançar A vida eu encaro Vivo e não paro, me deixa dançar A vida eu encaro Pode vir, todo mundo que tá aí, vem, vem, vem Pode vir nessa, vem O clima tá bom, não pare Não pare, não pare, não pare, não pare, não Pode vir nessa, vem O clima tá bom, não pare Chega mais, chega mais, chega mais Não pare, não Semos pele, clara, afro, isso interfere Além da flor da pele, além da flor da pele Amo quando não me fere Além da flor da pele Além da flor da pele A condição do que sou isso interfere Além da flor da pele Viver ou morrer, o que prefere Além da flor da pele Além da flor da pele Não pare, não pare, não pare Pode vir nessa, vem, vem O clima tá bom, não pare Não pare, não pare, não pare, não pare, não Pode vir nessa O clima tá bom, não pare Não pare, não pare, não pare, não pare, não Pode vir nessa O clima tá bom, não pare Não pare, não pare, não pare, não pare, não Pode vir nessa Vem, o clima tá bom Não pare, não pare Não pare, não pare, não pare Não pare, não pare, não pare, não Não pare, não pare, DJ então Não pare, não pare, não pare, não Não pare, não pare, só nunca vem Não pare, não pare, não pare, não Não pare, não pare, meu Deus, não pare Não pare, não pare, não pare, não Não pare, não pare, não pare, não Não vale não, não vale, não vale Todo mundo até o chão Ai, que delícia Ninguém quer parar, gente Quem quer parar de desistir, de resistir? Ninguém Que a luta continua Só beber uma água, dá tempo Por favor Salve, salve, galera Aqui quem vos fala é Dana Lisboa Estou aqui no estúdio Show Livre Teve um show maravilhoso Junto com meus dançarinos Meu DJ e produtor O produtor Nelson Di E o nosso baixista Samuka Vem assistir, vem conferir E inclusive todas as músicas estarão disponíveis Nas plataformas digitais Quer conferir? Então vem